E aí meu povo tudo bem? Eu sou a Isa aqui do sítio Carfofo da Alegria e vim mostrar mais um vídeo pra vocês Pra você que tá chegando agora, se inscreve logo no canal, deixa aí seu comentário e qualquer dúvida E vamos embora pro vídeo de hoje! Gente, como vocês podem ver, já estou no meio do mato Já estou no mato A gente vai continuar o serviço de ontem, que é terminar a limpeza Eu acho que aqui a gente tá mais ou menos nos 230 metros E aí, como vocês já sabem, a gente tem que limpar o limite todinho Até os 500 metros lá no fundo, pro agremissor poder medir, né? Então a gente vai enfrentar agora esse montinho aqui de unha de gato E vamos continuar Vou tentar mostrar pra vocês ali a linha Que a linha aqui não... A olho assim a gente não vê 100% reta, gente Ó, mas dá pra vocês ver aqui o caminho aqui, ó O caminho vai aqui, vai direto Eu tô conseguindo ver, ó, lá aquele brancão lá, ó Já é quase chegando na cerca lá Viu? Lá naquele brancão bem aqui Então vai aqui reto, vai reto A gente já passou pelo piquete dos 100 metros E pelo piquete dos 200 metros Então a gente tá mais ou menos aqui nos 230, 240 metros O Alex foi ali colocar a comida da Juliette Já colocou a comida do come-come No final do vídeo eu dou uma amostrada pra vocês Mostro eles pra vocês Então eu já vou começar aqui limpando esses pequenininhos aqui E o Alex enfrenta os grandes e os mais grossos quando chegar Tá ali a Mel, ó, a escudeira ali Mel Mel Vem cá, rapaz, tu vai me deixar sozinha, mamã Cuida de mim, rapaz Aqui é a segurança, aí, ó Segurança pra onde a gente vai, a segurança tá junto, né, neném? Pois é, gente, vou começar a trabalhar aqui E depois volto pra mostrar pra vocês, viu? E aí, meu povo? Estou aqui cansado já, pessoal Já é o que, meu bem? Meio de meia já, mais ou menos? Acho que é meio-dia Meio-dia Meio-dia, mais ou menos A gente começou hoje de novo, um pouquinho tarde, né? Olha lá, caçando os calões E, pessoal, a gente já limpou boa parte Como vocês sabem, ó Aqui foi pouco serviço, alguns galhozinhos que atrapalham o caminho, né? Mas já tá limpo também E chegamos aqui no piquete Que marca 400 metros Mas aí, quando a gente chegou Aí já tinha aí, ó Essa árvore aí que tinha caída Ela tava enganchada ali Eu cortei, aqui é o pedaço dela, ó Aí ela caiu Aí ela já não atrapalha Porque já tá no chão Só que A linha, se vocês olharem aqui, ó A linha tá justamente aí Onde a Isa tá tirando Que é onde também caiu outra árvore Secou E ficou esses galhos aí Que quando a gente bate um facão Bate a foice num pedaço O outro pedaço O outro pedaço chicotei a nós, né, meu bem? É verdade Aí é ruim de limpar, menino Mas é o jeito Aí depois que limpar aqui Os últimos 100 metros é só trabalho, pessoal Tá faltando um pouco, 100 metros, né? Pra quem já... Os outros não foi trabalho não, né, meu bem? Não, foi muito trabalho Mas, tipo assim A gente, tipo aqui, ó A gente limpou aqui Depois daqui tem uma parte que tá limpa, né? Tipo isso que eu quero dizer Então ali foi rápido por isso, né? Agora aqui já vai ser mais trabalho Porque tem umas árvores muito grandes no meio Mas assim mesmo A gente tá devagarinho chegando lá Estamos vencendo, meu bem Estamos vencendo Vencendo Daqui pra aí já é quanto, meu bem? Quantos metros? Sei lá, só uns 10 10 metros o quê, meu bem? Ah, não O piquete tá em cima do piquete Eu tô em cima do piquete Aqui eu acho que vai ter uns 5 metros E olha lá Se tiver uns 5 metros, pessoal É 5 metros a mais, né? Dos 100 já limpo Então agora eu vou desligar aqui Que eu vou voltar aqui Ajudar a Isa aqui Vou degolando aqui, ó Pra abrir esse Esse caminho aqui Degolando, rapaz Não me sei Degolando os matos, meu bem Viu, pessoal? Então Já já eu volto de novo, tá bom? Vou lá pro trampo Voltei, meu povo Com a minha segurança, ó O Alex tá lá pra frente Cheguei aqui no último piquete, ó Eu fiquei com medo da gente se perder Então eu vim aqui Do último eu vou indo lá pra frente Que agora tá faltando Acho que uns 50 metros, gente Pra terminar Porém tem um pedacinho ali Que tá bem complicado É, o Alex tá lá Nesse pedacinho Que é complicado Então eu vou indo Daqui pra lá Aqui já tá mais fácil Pra limpar Pra gente poder se encontrar É, a gente vai ter que dar Uma baixada nesses matinhos Também aqui no pé da cerca Aqui já é o Aqui já é o vizinho do fundo, viu? Tá indo do vizinho do fundo, gente Aqui, a gente vai ter que dar Uma limpada aqui também É, vou começar E quando a gente terminar A gente vem mostrando Tudo pra vocês, viu? Voltei, meu povo Mostrar mais um pouquinho Pra vocês Já consigo visualizar O Alex Que eu tinha mostrado Pra vocês Não tava dando pra ver Por causa do muito Ele que tava, né? Ó Aí, ó Dá pra ver aqui O caminhozinho aberto aqui Já dei uma limpadinha Aí, como eu falei Ele tá vindo pelo lado de lá Eu tô indo pelo lado de cá Já comecei a tirar Os galhos secos aqui Ó, tinha bem mais E aí Vamos abrir esse caminho Pra dar certo É O que eu acho que A gente pode dizer A gente conseguiu terminar Daqui a pouco A gente não pegou Nem um dia todo aqui Pra conseguir limpar, né? E trabalhando devagar Parando Ia lá em casa De vez em quando Pra ver o neném Bebendo água Um pouquinho na sombra E devagarzinho Tá dando certo Meu bem Tá vivo? Tá vivo, gente Viu? Deixa eu ver Balança cadê teu chapéu Balança teu chapéu Pra me ver Mostra pro pessoal Abaixa o chapéu Abaixa a mão Aê Levanta um pouquinho Aê Tá ali, gente Tá ali ele, viu? Vamos terminar aqui Aí eu já volto Já finalizando o vídeo, gente Mostrando o caminho Todo aberto, viu? Que tá faltando Só este mutueiro aqui Que não é pouco, não Tá duro, meu bem Pra quebrar aí, tá? Tá O bichinho não consegue Nem falar, gente Coitado Coitado do bichinho Te falei Pra tu estudar Não te falei Olha aí Meu povo Depois de me abandonar Quem foi que voltou Me abandonou Não trouxe água pra mim Vou te expor Vou te expor É o esposo Me abandonou, gente Tamo aí, ó Tamo terminando Esse pedacinho aqui Aí Que eu tava lembrando aqui Que ali no pedacinho Lá do vizinho A gente vai ter que dar Uma baixada nos matinhos Que tá lá também Porque também vai ser medido O fundo, né? Mas lá vai ser rapidinho Lá é só 40 metros Pra limpar E é só o mato baixo Bateu a foice Caiu Bora, meu amigo Tá respirando o quê? Tu foi Da golinha Tu se sentou Bebeu água Pensou da vida Foi botar água Pro come-come Tu aí Tá respirando fundo? Só o caminho De lá pra cá Que essa tiva É longe Tenho nada a ver Não mandei você Não fazer exercício Manda você Ser sendetário Já terminamos Esse aqui é pra tirar É assim, senhor Vai tirar essa raiz aí Tu conseguiu tirar É porque essa raiz aí Tá na altura desse Aí tu quer tirar esse Mas não quer tirar a raiz A raiz, meu amigo É mais complicado Pra você tirar Mas esse aí Dá pra você tirar Tá rindo? O jogo psicológico dele Minha gente Rapaz, tô dizendo Meio Desde que tá fazendo Pouso aí Começa a trabalhar Cidadão Bora Ó, esse palbinho Que tá no chão Esse eu tô com o pé em cima Ele é pau d'arco Eu tirei Aquelas duas peças Lá da porteira dele Aí a ponta tá pra ali Aí aqui é o gai dele Mas serve pra fazer Cabo de inchado Inchado não Que não tem nenhum pedacete É, é verdade Inchado Ah, dá um morão aí, ó Dá um morão Ah, é isso, gente Já já a gente volta Pra finalizar o vídeo Viu? Senão o vídeo vai ficar Grande demais É verdade Olha aí, meu povo A cara da coragem Do ser humano ali, ó A coragem E pessoal Até o caminhado dele O cara caminha com Com força Com coragem Né, meu bem? Olha, ele tá indo ali Só tirar umas passadas Só pra ter uma base Mais ou menos Se a gente limpou É O tanto certo Como vocês sabem É quase 40 aqui É uns 37,40 Uma coisinha assim Mais ou menos Aí tiramos, ó É Depois a gente vai ter que voltar Com a motosserra Porque a nossa motosserra Tá quebrada, gente Depois a gente tem que vir Com a motosserra E tirar esses mais grossos aqui, ó Aqui no No tempo que Tava dando a chuva Muito forte Com o vento Caiu as árvores grossas Em cima da cerca Aqui do vizinho do fundo Então depois a gente vai ter que vir É Tirar Então tá aqui a cerca do vizinho Tá limpo Tá rebaixado o mato Já vai dar pra Pra medir certinho E é isso, né, meu bem? Poxa, cara Fala comigo Eu tô gravando Doida, não tá Te metendo em um murro, cara Água Eu quero água É verdade, meu bem Que é mesmo Eu tô confirmando Eu podia dar um murro Vem aqui agora Pra tu cair pra trás Olha, ó Todo mundo tá vendo Isso aí é João Dá penha pra tu É, não é? Toma cuidado É, né? Tá gravado e registrado Tá bom Não te diga nada Sim, gente Então o vídeo de hoje Era esse Amanhã eu não sei O que a gente volta fazendo Amanhã será uma surpresa Até para a gente E é isso, né, meu bem? É verdade, meu bem Eu tô cansado Pô, tá cansado Tá cansado pra falar, velho Olha os palavrões no vídeo O pessoal não gosta de palavrões Mas essa mulher é ignorante Gente Armada A gente tenta falar Olha Não tá assim Olha Mas não quer, não? Te liga Contra a graça Não dá pena Sim, gente Pois tchau Pois o vídeo de hoje Era esse, pessoal Obrigado por quem chegou Até aqui Pra quem tá chegando agora Se inscreve, viu? Vale relembrar Gente, é Vocês podem seguir a gente Nas outras redes sociais também Os links estão todos Aqui embaixo Tá bom? A gente tá sempre postando Um vídeo lá pequeno A gente posta um pouquinho Do nosso dia a dia E é isso Um beijo Um abraço Até o próximo Tá morto O homem morreu Tá morto Já caindo Mais dois matinhos Já, já